A gente volta à Brasília, o presidente Lula rebateu as críticas pela recepção ao venezuelano Nicolás Maduro. Segundo ele, as narrativas sobre a situação no país vizinho são narrativas sobre a situação no país vizinho. A Débora Bergamasco tem os detalhes. O presidente Lula disse que as críticas em relação a Nicolás Maduro foram feitas dentro dos limites da democracia e que nesse tipo de reunião, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Lula disse também que há no mundo uma narrativa dizendo que na Venezuela não tem democracia. Lula nos contou aqui o que sugeriu para Maduro. Disse para Maduro fazer um abaixo-assinado com a assinatura do parlamento venezuelano, dos governadores, dos partidos de oposição, movimentos sociais, pedindo respeito à soberania da Venezuela. E Lula disse achar muito engraçado por que as exigências que são feitas à Venezuela não são feitas também para outros países, como, por exemplo, a Arábia Saudita. No fim do dia, já no comecinho da noite, Lula recebeu no Palácio da Alvorada os presidentes para um jantar de confraternização. De Brasília, Débora Bergamasco. Obrigado. Obrigado.